De hoje até sexta-feira, dia 19, serão homenageados pela Câmara de Ipatinga profissionais civis, militares, empresários, políticos, líderes espirituais e comunitários, além de profissionais de diversas áreas, comerciantes e cidadãos comuns, que de alguma forma contribuíram para melhorar as condições de vida da população ipatinguense. Cada um dos 19 vereadores teve a oportunidade de apresentar projetos de resolução, indicando homenageados para cada uma das honrarias. Ao todo, 57 pessoas serão homenageadas, como conta o vereador de Ipatinga, Adiel Oliveira, do Partido da Mobilização Nacional. A Câmara fará no dia 17, 18, 19, a entrega do método legislativo. No dia 17, nós faremos a entrega da medalha Jamil Selim de Sales. No dia 18, o método legislativo. No dia 19, o cidadão honorário. Essas homenagens são pessoas que contribuem e contribuíram para o crescimento da nossa cidade, que seja com pequenas ações nos seus bairros, em sua comunidade, na entidade qual dirige. É através de um projeto de lei que já existe na Câmara. Cada vereador indicou um cidadão, foi aprenado, foi votado e aprovado por todos os vereadores. Nós faremos a entrega nessas datas acima citadas. Ainda segundo Adiel Oliveira, em razão da pandemia da Covid-19, com o intuito de evitar aglomerações, o evento desse ano foi dividido em três dias, ou seja, hoje, amanhã e sexta-feira, quando normalmente é realizado em apenas um dia. Além disso, a entrada é restrita apenas aos homenageados e convidados. Mas quem não puder comparecer presencialmente, poderá acompanhar de forma virtual, ao vivo, pelas redes sociais da Câmara de Ipatinga, no Facebook ou YouTube. Devido ao protocolo Covid, nós vamos fazer na Câmara esse ano, e cada homenageado poderá levar dois convidados, e a comunidade, de um modo geral, pode participar pelos canais da Câmara. Repórter Leidiane Soares